A Travel Class vai levar você para o fim do mundo. E quer saber? Você vai adorar! Vem aí a primeira SnowFest Travel Class. SnowFest. Num super hotel. Aracul. 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 Com super DJs. Lá no fim do mundo. Ushuaia. Primeira SnowFest Travel Class. SnowFest. Você não perde por esperar. SnowFest Travel Class. SnowFest. Você não perde por esperar. Você não perde porath. Um milagreito. Um milagreito pulse. Tchau. Um milagreito. Um milagreito. Tchau. Obrigado.